A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, momento de fé, momento de oração, você está com o missionário Robson Pires no canal A Oração da Fé, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, seja bem-vindo e bem-vinda, o céu tem vitória para a sua vida, o céu tem surpresa, o céu tem resposta, amém? Hoje às 10 horas da noite estarei na campanha O Cramor dos Atalaia, juntamente com os irmãos, com as irmãs de fé, nós estaremos às 10 horas orando pela tua vida, Deus vai fazer uma obra, Deus tem milagre, Deus tem providência, amém? Vou fazer um momento de oração aqui para Deus abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família e os seus negócios, amém, meus irmãos? Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, joga por terra, meu Pai, toda barreira, toda muralha, todo impedimento, todo embaraço contra a vida dos teus filhos, meu Pai, joga por terra, meu Pai, toda obra contrária de macumba, de quibanda, de bruxaria, de magia negra, de mesa branca, de vudu, de espiritismo, de ocultismo, tudo que foi colocado, meu Pai, na encruzilhada, no cemitério, a beira-mar, nas matas virgens, nas cachoeiras, o Senhor venha destruir, meu Pai, envia o anjo com a vassoura de fogo a varrer toda essa sujeira, todo esse mal, toda maldição vem a ser quebrada, o meu Senhor, Ele transforma a maldição em bênção, e o que amaldiçoaram, o Senhor vai abençoar, da calaçúrica mandar assaio, se você foi roubado, se você foi injustiçado, o Senhor vai fazer justiça por você, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te abençoar, ou glória ao nome do Senhor, meu Pai, entra na vida financeira do teu filho, este homem, esta mulher que está desempregada, meu Pai, o Senhor tem a chave de Davi em tuas mãos, que abre porta onde não tem porta, vai abrir nos caminhos para os teus filhos, na terra dos viventes, papai, vai abrir uma porta de emprego para este homem, para esta mulher que está te cramando, tu és o dono, meu Pai, do ouro e da prata, supra as necessidades dos teus filhos, pessoas que querem pagar o credor, pagar a dívida, meu Pai, abençoa sim, coloca uma quantia na mão do teu filho, na mão da tua filha, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, ó Espírito de Deus, abençoa sim, meu Pai, fortemente, tu és o dono do ouro e da prata, abençoa esse comércio, essa indústria, esta empresa, aleluia, abençoa sim, meu Pai, abrindo as portas, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá, por quê? Porque o Senhor tem a chave de Davi em tuas mãos, que abre porta onde não tem porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, ninguém vai fechar a porta que Deus abriu, a porta está aberta para você, meu irmão, minha irmã, glorifica o nome do Senhor, ele está trabalhando, ele está guerreando, entra nessa causa na justiça, nessa causa trabalhista, entra no NSS, entra nessa aposentadoria, entra, meu Pai, com decreto de vitória, pessoas que têm uma causa, meu Pai, que está há muito tempo na mão do advogado, está dentro do fórum, dentro do tribunal de justiça, essa causa já foi lá para Brasília, está lá no STF, está sim, meu Pai, na mão do homem, mas o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o juiz do juiz, que nunca perdeu uma causa, que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma batalha, abençoa o teu filho e a tua filha, a tua palavra diz que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se irritares e contenderem contigo, então a vitória é tua, o inimigo é que vai ficar envergonhado, porque a Bíblia diz que por um caminho que ele vier, por sete caminhos ele sairá ferido, o Senhor vai ferir teu inimigo nessa tarde, o Senhor vai ferir o teu inimigo nesta noite, por sete caminhos ele vai cair por terra, para a glória do nome de Jesus, meu Pai, visita agora as pessoas que estão enfermas, meu Pai, quantas pessoas estão triste, angustiada, padecendo, meu Pai, por uma enfermidade, pessoas que já gastaram dinheiro com a medicina, com os médicos e com os remédios, mas tu és o médico dos médicos, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, vai tocando nesta mulher, neste homem, neste jovem, neste adolescente, vai repreendendo o espírito da enfermidade, vai saindo o espírito da enfermidade, você que está escondida dentro desse corpo, vai embora agora, dor de cabeça, dor na coluna, dor nos ossos, dor nos nervos, dor no ouvido, dor nos olhos, dor na coluna, vai saindo do estômago, vai saindo gastrite, vai saindo doença do fígado, vai saindo agora do coração, vai saindo agora doença cardíaca, visita os vasos sanguíneos, vai repreendendo a trombose, vai repreendendo o mal, vai repreendendo a seta, vai limpando este sangue, meu Pai, vai curando este sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora caroço, tumor, módulo, vai saindo cisto, vai saindo doença que está escondida, em oculto, a qual os médicos não conseguem descobrir, vai batendo em retirada agora, é no nome de Jesus, porque ele disse, que pelas suas pisaduras, fomos sarados, e ele levou todas as enfermidades, na cruz do calvário, vai embora enfermidade, vai embora inflamação, vai embora infecção, vai embora bactéria, vai embora demônio da morte, vai embora enxucaveira, bate retirada demônio da paralisia, vai saindo desta vida, levanta e anda desta cama, levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda desta cadeira de roda, vai curando agora, papai, cura agora, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré, vai curando agora, Senhor, no nome de Jesus, abençoe esse homem, esta mulher, esta vida, agora quem está me ouvindo, vai libertando das drogas, do crack, da cocaína, da maconha, vai libertando da bebida, do narguine, vai libertando do espírito, da prostituição, do adultério, pessoas que estão viciadas, na pornografia, vai libertando dessa imundice, desses demônios, desses espíritos, quebra a corrente agora, meu pai, quebra agora, vai libertando, vai libertando, vai libertando, vai libertando, vai libertando, no nome de Jesus agora, vai vomitando agora, a enfermidade, vomita a macumba, vai vomitando agora, pelo poder do sangue, de Jesus, de Nazaré, pega a tua bagagem, saia, para a glória de Deus, derabai, rebuque, terra, canto, nubra, derabia, sia, abençoa aí, meu pai, abençoa aí, faça surpresa, na vida do teu filho, da tua filha, vai sim, meu pai, fazendo justiça, vai colocando as mãos, naquilo que é do teu filho, da tua filha, entra com a providência, entra nesse casamento, repreende o espírito destruidor, repreende toda a seta, toda a maldição lançada contra o casamento, quebra agora o arco, a corrente, o cavalo, o cavaleiro, queima os carros no fogo, meu pai, vai queimando agora, espírito da separação, vai saindo desse casamento, entra com união, entra com paz, acalma o vento contrário, a tempestade, meu pai, traga a bonança para esse casamento, traga a paz, traga a união, traga assim entendimento, meu pai, e comunhão, dê vitória, vai saindo desse lar, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, espírito da destruição, bate retirada, há poder no sangue de Jesus, 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 abençoa a vida deste homem, desta mulher, para a glória do teu nome, Jesus, amém, meu pai, amém, meus irmãos, receba essa oração na tua vida, hoje às dez horas, estarei aí online, na live, do Cramodos Atalaia, e eu estou aqui orando, viu irmãos, já estou aqui, já mais de duas horas, já em oração, e a noite tem surpresa, Deus vai falar contigo, na campanha, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ponte de pé, e falarei contigo, Deus quer falar contigo, Deus tem uma palavra para a tua vida, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, 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 Obrigado.